DJ Mariano A inovação em remix Acreditei Quando você me disse Eu não quero mais Mas um ponto final Você não foi capaz De compreender a minha decisão Eu disse, eu disse pra você Foi uma ilusão Do nosso amor Do nosso amor O que restou Ficou pra trás Mas vou sonhar E com a GDA Vou me apaixonar E quatro anos de pó É muita curtição Curtida que é de fogo É muito balde no salão E faz o S faz Faz o S faz Galera GDA metralha Eu quero mais E o Super Pop surgiu E vai sobrevoar DJ Alice, Juninho, Betinho e Josimar Vou me atralhar seu coração Com toda emoção Galera GDA 100% Curtição Do nosso amor O que restou Ficou pra trás Mas vou viver Procuro uma razão Pra tentar te esquecer E o Super Pop surgiu E vai sobrevoar DJ Alice, Juninho, Betinho e Josimar Vou me atralhar seu coração Com toda emoção Galera GDA 100% Curtição DJ Mariano A inovação em remix Viviane Partidão Partidão DJ Betinho Isabelice Acreditei Quando você me disse Eu não quero mais Pois um ponto final Você não foi capaz De compreender A minha decisão Eu disse Eu disse pra você Foi uma ilusão Do nosso amor O que restou Ficou pra trás Mas vou sonhar Com a GDA Vou me apaixonar E é quatro anos de pó É muita curtição Curtida que é de fogo É muito balde no salão E faz o S faz Faz o S faz Galera GDA metralha Eu quero mais E o Super Pop surgiu E vai sobrevoar DJ Alice, Juninho, Betinho e Josimar Vou metralhar seu coração Com toda emoção Galera GDA 100% curtição Ah, do nosso amor O que restou Me comprou pra trás Mas vou viver Procuro uma razão Pra tentar te esquecer E o Super Pop surgiu E vai sobrevoar DJ Alice, Juninho, Betinho e Josimar Vou metralhar seu coração Com toda emoção Galera GDA 100% curtição E é quatro anos de um pop É muita curtição Curtida que é de fogo É muito balde no salão E faz o S faz Faz o S faz Galera GDA metralha Eu quero mais E o Super Pop surgiu E vai sobrevoar DJ Alice, Juninho, Betinho e Josimar Vou metralhar seu coração Com toda emoção Galera GDA 100% curtição 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 Obrigado.